Por que todo narcisista leva vantagem no mercado de trabalho? Se você também tem essa dúvida, ou até mesmo se já teve alguma experiência de se sentir injustiçado dividindo uma experiência profissional com um narcisista, por favor, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar então por que o narcisista leva vantagem no mercado de trabalho. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui eu abordo diferentes temas associados à psicologia. Se você tem interesse por esse tema, então, por favor, se inscreva aqui no meu canal do YouTube ative notificações para receber os próximos vídeos e acompanhe então meu trabalho por aqui porque toda semana eu estou postando vídeos novos sobre esses assuntos. Eu recebi um comentário de alguém lá no meu perfil do Instagram onde a pessoa relatava uma experiência de injustiça. Segundo ela, então, ela trabalha numa empresa de grande relevância e tem um colega de trabalho que ela descreve como sendo narcisista e que esse colega, então, aparentemente, ele leva vantagens constantemente. Ele tem mais flexibilidade de horário, ele consegue folgas com mais frequência, ele pode chegar atrasado, ele é promovido. E, segundo a pessoa que mandou a mensagem, existe na mesma empresa, existem outras pessoas que aparentemente têm a mesma experiência, a mesma formação, se empenham muitas vezes até mais do que ele, realizam tarefas com até mais qualidade e não recebem o mesmo tratamento. Então, por que que isso acontece? Por que que o narcisista tem vantagem no mercado de trabalho? Bom, eu entendo o comentário, eu entendo a sensação de injustiça que pode gerar, mas eu preciso começar fazendo aqui uma distinção, que é o que eu sempre lembro aqui no canal. Existem pessoas com características de um transtorno e existem pessoas com o diagnóstico do transtorno, com o transtorno na sua intensidade mais grave. E por que que essa distinção é fundamental? Porque, no longo prazo, pessoas que, de fato, tenham o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, elas raramente vão levar vantagem, certo? Porque um transtorno da personalidade, por definição, é um conjunto amplo, um conjunto intenso de sintomas, né, que fazem a pessoa se manifestar de forma disfuncional e que afetam diferentes áreas da vida de forma semelhante. Isso é um transtorno da personalidade. Portanto, o transtorno da personalidade narcisista não é aquele conjunto de características que a pessoa tem total controle sobre ele. Pelo contrário. É um conjunto de características que deixa a pessoa desadaptativa, que causa tensão, que causa dificuldade de gerenciamento das emoções em alguns momentos. Então, no longo prazo, numa relação de longo prazo, de 4, 5, 10 anos numa mesma empresa, provavelmente a pessoa que, de fato, tenha o diagnóstico, ela começa a se sentir mais injustiçada que a média e reage de forma infantil, ela começa a fazer manipulação, ela se aproxima de superiores com conflitos de interesse e as pessoas percebem isso, ela age por impulso, ela começa a fazer coisas típicas de uma pessoa com esse diagnóstico e que, portanto, prejudicam a imagem e a reputação dela. Certo? Agora, nós não podemos negar que algumas características que, no senso comum, nós chamamos de narcisismo, mas que não são o diagnóstico, aquele exatamente como a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transformos Mentais descreve, que essas características isoladas, elas, via de regra, geram vantagem competitiva no mercado de trabalho. Certo? Um exemplo clássico. Hoje, o mercado de trabalho, ele premia com facilidade pessoas que conseguem se expressar e gravar vídeos, por exemplo, como esse que eu estou aqui gravando. Essa é uma característica que é a propensão ao exibicionismo, gostar de se promover, gostar de divulgar a própria imagem, ter uma certa autoconfiança a ponto de achar que aquilo que se tem a dizer é relevante. Pessoas que têm vantagem para fazer isso, portanto, elas, via de regra, levam vantagem na maioria das profissões. Eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeos, eu começava a suar, ficava tenso, ficava ansioso. Eu fui perder a tensão e o receio de gravar vídeos. Eu já tinha concluído a graduação em psicologia e mesmo depois de ter concluído a graduação em psicologia, eu ainda me sentia apreensivo. Ainda ficava inseguro para gravar os primeiros vídeos. A gente pode pegar alguns exemplos, como a Maísa, por exemplo, que desde criança já pegava o microfone, ia lá para aquele programa do SBT e se expressava até com carisma, super bem e tudo. Ela sempre teve uma tendência a tolerar essa exibição. Ela sempre teve uma habilidade de gerenciar a situação de exposição das pessoas avaliarem o comportamento. Sempre teve uma segurança, uma autoconfiança e o mercado foi premiando essa característica. Isso não significa, em hipótese alguma, que tão somente por ter essa facilidade, a pessoa tem o transtorno da personalidade. Agora, essa característica, que no senso comum as pessoas podem chamar de narcisismo, essa aptidão a exibir a própria imagem, a se promover e tudo mais, é uma característica que é premiada, sim, que é favorecida, que representa vantagem competitiva no mercado de trabalho. Outra característica importante, o cuidado com a autoimagem. Eu conheço uma pessoa muito próxima, inclusive, que me disse uma vez, com total sinceridade, que ela preferia dormir mal e não tomar o café da manhã, mas se arrumar com muita calma e ir extremamente bem arrumada para o trabalho, do que dormir bem. Porque, segundo ela, quando ela está realmente bem arrumada, com uma aparência mais elegante e tudo, as pessoas respeitam ela melhor na empresa que ela trabalhava. Então, imagina, o que ela está dizendo com isso? Que o cuidado com a autoimagem e com a aparência representa, sim, uma vantagem no mercado de trabalho. Infelizmente, a gente passou a associar o senso comum, no senso comum, as pessoas passaram a associar essa imagem, essa característica, uma coisa simples, que é apenas um cuidado com a autoimagem, as pessoas passaram a chamar isso de narcisismo. De modo que, para sinalizar virtude, muitas pessoas fingem não se importar com a autoimagem, porque elas querem se vender como uma pessoa que não é narcisista, certo? Então, isso, essa característica, que isoladamente não significa transtorno da personalidade, um cuidado com a autoimagem também representa vantagem no mercado de trabalho. Então, se tem uma pessoa que tem muita vaidade, cuidado com a autoimagem, se expressa bem, fala bem, tem habilidades sociais, e ela ainda tem facilidade para se expor, para se expressar, para se promover, provavelmente ela vai sim levar vantagem no trabalho, na empresa, em relação às outras pessoas. Se numa empresa com 10 colaboradores, tem aquela que se arruma melhor, se expressa melhor, investe mais na autoimagem, investe em curso de oratória, se preocupa mais com como se expressar, quais palavras utilizar e tudo, provavelmente essa pessoa vai levar algum tipo de vantagem. Agora, se essa pessoa, de fato, tiver o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, no longo prazo, é muito provável que ela não leve vantagem, porque o transtorno da personalidade narcisista é um transtorno que impacta, de fato, a segurança, a autoestima, a autoimagem e a capacidade de tolerar frustração. A pessoa começa a se sentir diminuída, começa a lidar com a competitividade de forma disfuncional, e isso gera muito prejuízo e muito sofrimento, tanto para o portador do diagnóstico, quanto especialmente para as pessoas com quem ela convive. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, ou ainda, quem quiser fazer uma pergunta mais completa, vou deixar também o link do primeiro comentário aqui fixado, eu vou deixar o link do meu canal lá do Telegram, porque lá eu consigo responder vocês com um pouco mais de atenção. Como eu falei, então, em outro vídeo, nas primeiras duas horas, eu consigo responder todos os comentários aqui no YouTube, e depois, caso eu não responda, porque alguns comentários somem, e depois aparece a notificação só de alguns comentários para mim, então, caso eu não responda, você pode comentar também lá no meu canal do Telegram, ele é gratuito, e lá eu consigo dar uma atenção melhor. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON